Qual foi a sua primeira realização financeira mesmo que você falou assim, mano, vou comprar um carro, vou, sei lá, jantar em tal lugar, vou comprar um boot. É assim você é da casa pra mãe. Não cabe a casa pra minha mãe, demorei pra cacete. Mas teve um lance que você fez uma vontade sua que você queria há muito tempo. Não, eu vou comprar esse tênis que eu queria muito, ou esse carro que eu queria muito. Um tênis, irmão. Lembra que esse tênis é 7 molas, né? Que lançou. No Shocks? Isso. Ele até hoje, irmão, tá até borrachado, tá só olhando as borrachas, mas o gato com carinho. Aí ele foi seu primeiro tênis. Assim, na época eu não tinha dinheiro, né? E na época quando tu lançou era carinho, né? Era caro igual hoje, mil e poucos reais, mas já era uns 500. Mano, eram uns 500 e 600 reais. Isso, 400. E era um absurdo. Não, era 500 reais no tênis. Salaram no mínimo. Quando meu amigo veio com o Nack Shocks e falou, eu dei 500 reais, eu falei, você deu 500 reais num tênis. Pra mim tênis era 50 reais. Irmão, pajé. Não, irmão, depois que eu conheci a 25 de massa, eu só brotei lá. Olha os tênis aí. É bom, né? Caralho, tem de tudo, mano. A primeira vez que eu fui na 25, eu falei, isso existe. Eu vou direto, esquece, irmão. Nego fica tonto comigo. O que você tá fazendo aqui? Foi a mesma coisa que você, irmão. Tô aqui, caralho. Tô aqui, você acha que eu sou diferente do Cê? Vou lá, você acha que eu vou comprar um tênis de 1.500 reais? Vou, caralho. Eu vi dois contos. Não compro. Não compro, irmão. Não como, meu dinheiro não é isso tudo, não. Então, se pá, a galera ainda vai tomar, sei lá, na 25. Direto. Rapaziada, já até me conhece, eu chego direto. Do presente, o caralho. Direto, não esquece. Oi, irmão, tá doido? Tá, não? Então você é conhecido lá, né? Muito. O que você gosta de comprar lá? Tudo. O que você vê da hora? É da hora, eu pego. É, lá é bom que você... Comprou o binóculo do teu pai. Não comprei. Não, aí, você acha, irmão, da hora. Eu sei que lá acha. Da hora. Não deu tempo da gente... Não, pode ir. Mas lá é um lugar que eu gosto de andar e olhar coisas que eu não queria, mas eu fico querendo e compro. Olha só. Sabe aquela jaqueta que lá... Aham. Aham. Foi lá. Aham, foi, comprei lá. Pode ir que é bala. É, no Japinha lá. Tem um Japinha que só vende coisa carinha também, né? É, é. Meu salgado, falo pra ele, irmão. Ele, porra, fala... Tá quase o preço do original. É, é o original, fez. Mas o original, ué. É réplica. Primeira linha. É isso aí. Pleto, blanco, amarelo, colo, leio. Pior que são foda, irmão. Os preços são tudo igual. Você vai numa loja... É corda, irmão. Ah, não é possível. Ah, é cordado, irmão. Você não viu a briga que deu na 25 de março e se ia ir? O quê? Os caras saem na mão, fi. Ah, sei lá, o bagulho é um monopólio, viu? Já foi na 25? O quê? Irmão, eu ia muito. 25 de março e santo ferreira. O que você ia procurar na 25? Tudo. Óculos, Juliette. Mas eu comprava aqueles que se batam sol. Não, no Santa Figeira eu também vou direto. No Santa Figeira eu vou muito. No Santa Figeira é bom. Não vou mais, né? Mas eu ia mais do que na 25. Como pastel lá direto. No Santa Figeira é bom, né, mano? É que eu sou doido do videogame, né? Eu era. É, eu vou lá pra comprar essas paradas pro meu filho aí. Só que ele que paga, né? Eu não. Ele já tem um dinheirinho dele, né, irmão? No Corinthians, é. Ele já consegue sustentar o vício dele. As coisinhas dele, né? É, cara, se tem um videogame. É. Porra, eu não esperava, não. Eu paguei PS5 5 mil reais. Nossa Senhora. Eu fui esses dias acompanhando esse negócio de videogame que se joga aí no computador. Falei pro meu filho, meu, salgado, hein? Eu comprei o PS5, foi 6 mil reais. E aí eu cheguei em casa, liguei e falei, não tem jogo pra esse porra aqui, mano. E ele tá lá desligado. Ele serve de carregador do meu celular, mano. Não, o bagulho é caro. Eu juro, porque eu não comprei jogo pra ele, mano. Não tem um jogo. Não, faz tempo que eu não ligo o meu também. Mas ainda bem, o meu foi ganhado. Eu ganhei. Eu comprei. Eu ganhei dois, mano. Gastou 5 birubira aí. Vai? Paguei com dor, viu? Que eu falei, caralho, mano. Você é? Nem parcelou nada? Não. Não, não. Anota atrás de nota? Gente. Falou. Porque... Não, não, não. Faz tempo, mas é tipo assim, eu queria... É doido, né? É difícil. Eu queria, mas depois eu indo em casa assim. Eu falei, caralho, mano. Nossa, assim, você tem que andar, mano. Vai na 25 lá. Imagina quando você tiver um filho, gente. Tá fudido, gente. Tá fudido. O filho é foda. Mas eu vou gastar muito. É, porque você vai fazer os gostos do moleque, não faz? É, não. Tem jeito, né? Tem como. Na realidade, graças a Deus, a minha filha pega meus tênis direto. Meu filho ainda usa umas roupinhas minhas. Ainda não tô gastando muito não, mano. Quantos anos tem sua filha? Meu filho tem 16. Caramba, eles estão todos novinhos nessa idade? Meu filho tem 14. Meu filho tem 14. Meu filho é doido o teu filho. Minha filha já na mola, irmão. Com o jogador do Corinthians. Aquele goleirão que veio que ela veio lá. Aquele é fã de vocês. Lembra? Ah, é verdade. Nossa, é verdade. E aí? Namorado, namorado jogador? Suave. Eu já passo a fita pra ela. E eu fui no ginecologista. E pra ele também, né? Não, pra ele é daquela ideia. Ele já sabe, né? É. Pouca ideia. Não, mas eu sou suave, irmão. De verdade. Sério? Pô, falei pra minha filha. Eu vou comprar camisinha. Tá certo. Tá certo. É, irmão. Falei pro fundo de ginecologista. Passei mal vergonha, mas fui. Mas que da hora, irmão. Não, irmão. Misericórdia, Deus é mais. Aí você vai saber. Deixa que você cuida, né? Entendeu? Aí eu falei pra minha filha. Pô, é mais fácil você fazer o que você quer aqui. Quer aqui, ou eu te ajudo, te levo. Vou no bagulho com você e tudo, que é mais fácil. Que da hora. E o bagulho vai andar, irmão. Aí você falou bonitinho com a sua filha. Com o goleiro do Corinthians. Ah, com o goleiro eu falei pra ele, né, irmão. Tem hora que ele tava meio que extrapolando o bagulho. Ô, louco. Tava querendo usar o barraco. Ele lembrou. Falou, mano. Aí não, tem dia que tinha que bater na porta, entendeu? Ô, tá doido, pô? Pra ser doido, caralho. Dá uma segurada aí. Dá uma segurada na emoção, caralho. Aí, pô, mas também, né, irmão? Jovem, né? Eu amo ele, mano. Meu Deus do céu. Ele vai pensando e vai refletir. Mais jovem, né? Mais jovem. Aí você vai dando. Aí, pô, a mãe vai daqui, o pai vai ali. Aí vamos trocar uma ideia com o moleque. Mas o moleque também é da hora, mano. Tem a família bacana. Que bom. Eles estão juntinhos aí, juntos. Mas você meteu o louco também? Ah, já meteu o louco, hein, irmão? Eu já falei pra esse espécie louco, mano. São jovens. São jovens, mas a gente tem que dar aquela... Entendeu? Falei, irmão, você tá parecendo hoje em dia. Não dá pra fazer essas loucuras, mãe. Hoje tem telefone, hoje tem nego filmando. Hoje tem um monte de coisa. Vocês vão ficar se expondo, assim. Não precisa, né? Tá certo. Tem que dar uma segurada na emoção. Então você é um papai muito legal, mano. Muito foda. Você é louco, mano. Ah, irmão, porque na realidade, o que eu te falei pra você, eu vejo o mundo meio perdidão, né? E hoje que essa parada de internet tá tudo muito mais fácil. Então eu falei pra ela, eu falei, cara, é mais fácil você fazer me falando. E até da hora que você vira um parceiro dela. Exatamente. Confiante. É que a minha filha, porra, eu falava pra você, irmão, ela é duro, cabeça dura, difícil. E você era como? Ah, eu... Quando você tinha a idade dela? Ah, eu era piroca também, né? Entendeu? Então é que você entende? Eu entendo, é. Jovem. Jovem, a gente é jovem. Entendeu? Jovem é foda. É, e hoje em dia, irmão, o que eu te falei pra você, se você não for parceiro da sua filha e do seu filho, você tá morto, irmão. Exatamente. Esse é a parada, né? Entendeu? Porque assim, ó, hoje tá tudo muito mais fácil, né? Esses dias mesmo, eu entrei, eu vi uma menina de 13, 14 anos, sumiu na favela, o nego tá baixando no campo não sei da onde, 13 anos de idade, irmão. Você é louco, mano. Como você vai achar sua filha a 13 anos de idade na rua, mano? Desperos, tá louco. Dormindo na rua com... Um monte de marmanjo. Entendeu? Nossa, que desespero. E aí você sabe que negócio de fazer sacanagem, negócio de mostrar, fazer bobeira. Pô, imagina, 13 anos de idade, irmão. Não, criança, eu tô maluco. Exatamente. Aí eu falei, filho, vamos com... Com calma, né? Com calma, a gente vai trocando uma ideia, que aí vai, eu te levo. Porra, aqui. Aí teve um dia lá que eu tava desesperado. Eu falei, não, aqui, filho, tem uma camisinha aqui, ó, que eu guardei aqui pra você. Mas na próxima vez você guarda num lugar mais que ninguém veja, entendeu? É, caralho. Caralho, mas você foi meu parceiro, mano. Mas eu tenho que ser parceiro. Se eu não for parceiro da minha filha, do meu filho, você é parceiro de quem? Isso é verdade. Isso aí, mano. Se eu e a mãe dela não for parceiro, a gente não tem um balanço ali sobre eles, a gente tá perdido. A gente que vem de uma geração antiga, a gente vem daquele conceito que meio que a gente tem que ter medo de pai e mãe, aquela relação meio que tipo... Não conversa, né? É. Só aquela bronca. Eu tive que as minhas irmãs, mano, passaram perrengue com o meu pai, quando ficou grávida. Aí meu pai queria tirar, matar, aquelas... Porque é antigo, né, mano? Chucro. Chucro, é. Arrebentou o meu pilar. Que porra de pilar, caralho? É só filha, entendeu? E pouca ideia. Porque naquela época também, né, irmãos? Era assim. São diferentes. Eles só eram diferentes de hoje. Hoje não, gente. Dá pra trocar uma ideia. No dia que eu fui no ginecologista com ela, irmão, eu passei mal vergonha na minha vida. Só mulher, caralho. Porra, e minha filha, porra, baita de uma mulher grandona. Então o nego passa... Ana Beatriz, acompanhante. Aí eu quieto. Aí, porra, cheio de mulher, todo mundo me olhando. Eu não sei o que as pessoas pensam também, né, irmão? Eu tô cagando também. Eu acho a foda. Tipo, seu pai tá cagando. É, eu tô cagando também. Aí, ó, quem que é o acompanhante da Beatriz? Ô, doutor, é eu. Pum. Ela jura, fé? É eu. Tô indo. Pai. Aí vamos trocando ideia. Caralho, isso é foda. Aí, tipo, agora não, né, cara? Agora eu não tô indo... Tipo, se a gente foi, algumas vezes deixou ela mais. Porque agora ela já tá numa idade de... De deixar ela ir também. De deixar ela ir, entendeu? De ela aprender com as outras coisas que ela quer entender. E às vezes ela tem a intimidade dela também, né? Mas, irmão, você não sabe a pergunta que ela fez pra mãe dela, caralho. Oxe, não sei nem se eu posso falar aqui. É isso que eu, velho. É, entendeu? Aqui pode falar o que você quer. Não, não vou falar não. Mas melhor se você não é melhor não. Espor a bichinha, né? Vai espor a bichinha. Vai, é, entendeu? Então é certo. Mas eu lembro do... Quando o Neto veio aqui também, ele contou que o... É mesmo, é mesmo. Que a filha dele começou a namorar, aí ele virou pro namorado da filha dele e falou assim, irmão, você quer dormir na minha casa? Sou lince, meu. Sou tigra, eu não durmo, hein? Não, mais adiante, irmão. Você pode fazer o que você quiser. Você é tigra, você não sei o que. Não tem essa, irmão, esquece. Não, mas aí tem a melhor história dele. O romance rola. Ele contou toda uma história que ele conseguiu comprar uma casa de Orlando, que sempre foi o sonho dele. Das filhas. E eu e o Igão chorando, e ele chorando, contando toda a história de superação dele em Orlando. E ele vai, o cara apresenta da filha da puta, e vai e fala, aí ele falou, não, agora minha filha pode foder aqui em Orlando. Em Orlando, tem quarto. Tem quarto agora em Orlando, filha. É tipo, a minha irmã vai, tipo, não, minha filha aqui agora na minha casa em Orlando. E aí ele fez isso no momento que tava todo mundo chorando. Aí ele falou, eu falei, cara, ela é muito pai, mano. Se eu fosse pai, eu ia ser assim também. Mas, mano, quando eu tiver minha filha, o namorado, meu irmão, vai comer um dobrado comigo, meu irmão. A gente fala assim, até ver o namorado da filha e falar assim, mano, eu vou ter que aceitar. Vai ser da hora, porque eu tenho que tratar o moleque bem. Mas o primeiro, ele vai tomar acelerado. Eu vou ser bem sincero pra você. Não vai não? Vai nada. Esse cachorro que late não morde. Não conheço vários. Tem uns amigos meus que... E é pior, irmão. Fá escondido. E depois que você descobre, aí já tá com A, B, C, D. O abecedário inteiro já rodou. E não confia mais em você. É, não é problema. Nem que confia, porque não fala pra você. Aí você vai saber pela boca dos outros. Você vai ficar mais puto. Aí você vai brigar com ela, ela vai brigar com você. Aí vai ficar aquele clima chato entre pai e filho. Já é. Que não é pra ter, né? Que não é pra ter. Caralho, mas que lição foda, mano. Da hora essa parada que você falou. Porque a gente não espera, né? Tipo, ouvir um pai falando, não, eu fui comer a pena no jeito nenhum. Ou o pai falando normalmente, não, o namorado da minha filha é da hora, suavinho. Porque sempre a gente, nós que somos homens, fica brincando. Vou matar, ó, não sei o que. Eu lembro quando eu fui, do meu último namoro, quando eu fui conhecer a família, eu cheguei lá, o sogro da época tava molando uma faca, irmão. Eu queria fazer um churrasco, mas eu cheguei, ele tava assim. Mas, mano, eu não sabia, eu cheguei, ele tava molando uma faca. Então você já chega, tipo... Tenso, né? É isso aí. E aí, sogrão? Vai mexer com a minha filha? O meu foi diferente, o dia que ele foi em casa, ele tava fazendo carne pra ele. Sou um bosta mesmo, meu irmão. Não, você é pica. Você é pica. É que tem que pegar essa faca, meu. Chama nós pro churrasco. Ele chegou lá, você quer um churrasquinho? Quer um churrasquinho? Fica aqui, filhão, fica à vontade. Fica à vontade, como é que é? Boleirão do Coríntio. Geladeira, ele deixa eu pegar o negócio ali. Geladeiro, piruzelo do caramba. Piruzelo. Irmão. Irmão do Coríntio. 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 Irmão do Coríntio.